Na valente terra nordestina No clarear da quinta-feira, 28 do mês, depois de abater Lampião por meio de um primeiro tiro, isolado, o tiro de ponto dado de menos de 8 metros de distância com que se rompeu o silêncio da catedral em que se conservara a grota até aquele momento, arranhado apenas pelo vozerio e pelos risos de um ou de outro cangaceiro madrugador. A tropa iniciou o combate, rompendo fogo de metralhadora e de fuzis na parte da grota que expande em salão um trecho intermediário do cânion da Pedra da Fazenda Angico, do município de Porto da Folha, em Sergipe, por onde escorrem as águas do riacho de ouro fino vinda da nascente do Tamanduá e a se precipitarem sobre o rio São Francisco, cerca de 2 quilômetros abaixo. Bezerra nunca fez mistério da ordem dura improvisada, porém eficiente, desse verdadeiro comando da morte, missão atribuída ao aspirante Ferreira de Melo e pequena parte de seus homens, no instante de agonia da divisão de forças no alto das perdidas, antissala rústica da grota do Angico. Nem da forma preconcebida com que essa ponta de vanguarda de quatro homens apenas, incluindo o aspirante mais o coiteiro delator Pedro de Cândido, devolveu sua ação a Afrânio Melo, enviado especial dos diários associados com publicação no Diário de Pernambuco, de 2 de agosto de 1938, Bezerra empregaria palavras muito claras para separar as naturezas da missão geral de desenvolvimento do inimigo, manobra clássica de cerco preparatória do combate, daquela especialíssima que teve por objetivo estratégico a eliminação prévia do casal real do cangaço. Os primeiros colocaram metralhadoras em todos os flancos, enquanto dois soldados atiravam isoladamente em Lampião e Maria Bonita, conforme fora determinado de antemão. Eis aí a tarefa clara e fria do comando da morte, constituído de antemão para a tarefa de dar a morte ao rei do cangaço por meio de tiro de pontaria, a ser desferido antes que estourasse o combate e a grota se cobrisse de fumaça, para não falar da balbordia inevitável. As palavras de Melo não deixam margem para dúvidas. Nada de diverso foi informado pelo soldado Antônio Bertoldo da Silva ao mesmo jornal, edição do dia seguinte, em que rememorou o desempenho dos oito homens com quem preencheu o flanco esquerdo da formação de combate. Houve um primeiro tiro, ao que Luís Pedro gritou para o chefe do bando. Compadre, vamos fugir, que é gente muita! Lampião, entretanto, estava estribuchado. A cangaceira Sila, mulher do cangaceiro Zé Sereno, não conta a história diferente. Quando escutei o primeiro disparo, levantei-me e peguei os bornais, saí descalça correndo, procurando me livrar das balas, saindo do coito e entrando no mato. Veremos aqui também o motivo de ter recaído a tarefa delicadíssima nas mãos do aspirante Ferreira de Melo, confirmada ainda no breu da madrugada chuvosa pela renúncia de Bezerra ao papel principal que lhe caberia de direito se o desejasse comandante-geral que era das volantes coligadas. Bezerra diz ainda, dessa vez ao Jornal do Comércio do Recife, do mesmo 2 de agosto, deixando transparecer a consciência a que os comandantes haviam chegado da inutilidade recorrente de travar apenas mais um combate com gangaceiros. Todos os meus esforços visavam o Lampião. Afinal, não fora outra recomendação de Joca Bernardo ao sargento Aniceto, na conversa de 26, mesclando sabedoria intuitiva ao pistoleiro da linguagem. Não adianta cortar o pau pelos galhos. Que ele brota. Se o senhor não devorar Lampião, não adianta matar Curisco. Que Lampião fica. Só resolve no dia que matar Lampião. Fica fácil compreender. Impunha-se desmantelar o dínamo de que o cangaço dependia integralmente às portas da modernidade dos anos de 1940. É eliminar o talento superior para a arte da guerra móvel, para a disseminação do terror como forma de domínio, para a liderança carismática sobre homens endurecidos, para a organização do grupo central e dos dez subgrupos espalhados pela região, a modo do que se chama modernamente de franquia, para a coleta e a circulação de informações e, sobretudo, para a logística a irrigar todos os aspectos, atributos que nem os adversários negavam exuberar em Lampião. O cangaço era ele, em 1938. Já o era havia doze anos. E se nada mais nos acudisse para confirmar a eliminação do chefe supremo previamente ao combate, estariam aí os depoimentos de cangaceiros remanescentes, a exemplo de Vila Nova e de Candinheiro e mais a fala do coiteiro Durval Rodrigues Rosa.